Aqui nesse forró Por isso eu digo é proibido quem não tem amor Não entra quem não gosta de amar, amar Vai embora dessa dança que aqui Só se balança quem tiver amor pra dar, pra dar Só entra quem tem amor pra dar Só entra quem tem amor pra dar Só entra quem tem amor pra dar Dentro do meu peito tenho um coração batendo Pelo jeito que tô vendo tenho muito amor pra dar Por isso estou aqui, cheguei para brincar Amor é coisa boa, quanta gente sabe dar Amor, só entra quem tem amor pra dar 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 E o meu forró é assim Só entra quem tem amor pra dar Aqui nesse forró Só entra quem ama Quem não ama não tem direito de entrar no salão Não, não, só entra quem tem amor Amor, muito amor no coração Por isso estou aqui, que é proibido Por isso estou aqui, que é proibido Quem não tem amor Não entra quem não gosta de amar Amar Vai embora dessa dança que aqui Só se balança quem tiver amor pra dar, pra dar Só entra quem tem amor pra dar Só entra quem tem amor Cadê dentro do meu peito Tem um coração batendo Pelo jeito que estou vendo Tenho muito amor pra dar Por isso estou aqui, cheguei para brincar Amor é coisa boa, quanta gente sabe dar Amor, só entra quem tem amor pra dar Só entra quem tem amor pra dar É sim Amor, só entra quem tem amor Amor, só entra quem tem amor pra dar